Para o São Paulo, a estreia no segundo turno não poderia ser pior. Foi até Marília e levou de 2 a 1 do time da casa. O ponta-cândido passa por Oscar e fica forte. Marília 1 a 0. Cândido de novo no segundo do Marília. Campos recebe do João Carlos e do Chico Arrasteiro. Valdir quer espalha e solta a bola nesse pé de Cândido e só empurra para o gol. Marília 2 a 0. Desde agora, bela jogada de Marília e Chagas, o gol do São Paulo. Marília levanta com categoria para a área. Tatu empurra o companheiro Eberton e enche o pé. Final Marília 2, São Paulo 1. Marília 2, São Paulo.